Cheio de alegria e de esperança. Alegria pela continuidade do trabalho, pela seriedade, pela familiaridade do Marco Polo com o futebol e da certeza de que ele fará um excelente trabalho. Esperança pelos tempos novos, pelas mudanças que o futebol atravessa e pela certeza também de que a CBF irá cada vez mais se modernizar e trabalhar para o futebol do Brasil. Estou sendo reeleito como vice-presidente da região norte, na qual eu represento oito estados e o que eu tenho a dizer é que a CBF vai continuar a apoiar o futebol do norte e nordeste como já fez até aqui. Nós podemos dizer que nesses últimos três anos da administração do Dr. Marim nós tivemos, com a minha participação e ajuda certamente, o Maranhão incluído na Copa Nordeste, o Maranhão valorizado na Copa do Brasil com um time na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Sampaio Correia, os dois times do Maranhão avançando na Copa do Brasil. O futebol maranhense se encontra num momento muito bom e o futebol do norte e nordeste muito valorizado, sobretudo por essa administração atual.